Fala, meus amigos do Gresg, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a mais esse encontro, a mais esse capítulo do Rumo Certo. E é interessante, eu estava pensando nesses dias, porque comumente a gente fala de dificuldade, não é verdade? Desculpa. A gente normalmente fala de dificuldade, né? Dentro do Espiritismo como um todo, normalmente a gente busca mais conforto para a nossa alma, mais tranquilidade, mais calmaria. Por que será? E eu fiquei refletindo sobre isso. Por que será que a gente tende a caminhar para esse lado da dor? A gente sempre tende a caminhar para um lado onde a gente sofre e é ruim. Porque é aquilo, né? Falar de felicidade, falar de alegria, muitas das vezes não chama a atenção das pessoas, porque as pessoas às vezes nem percebem que elas estão bem com elas mesmas. Seja bem-vindo ali. Então, muitas das vezes a gente nem percebe que a gente está bem, né? Então, a gente só percebe quando a gente está mal. E acho que esse é um dos grandes motivos da gente tender a falar mais das dificuldades, porque ela fica mais perceptível na nossa vida, né? A felicidade, a tranquilidade, normalmente ela passa batida, né? E se a gente parar para pensar, a gente está... Normalmente, a gente tende a ficar com um tempo muito mais de calmaria do que de dificuldade, né? Só que só os momentos difíceis é que realmente aparecem na nossa vida. Impressionante isso. Mas, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o capítulo de acusação indébita, né? Então, é comum a gente fazer algo ou falar algo e magoar outras pessoas. Às vezes a gente fala assim, cara, mas eu não fiz nada demais, né? Eu não falei nada demais. O que eu fiz? Por que essa pessoa está assim? Por que ela está acusando? Por que ela está falando comigo assim? Então, é comum isso acontecer. É comum. Porque existe ali a sua comunicação, o como você fala, o como você expõe e a sua intenção. E do outro lado, existe o como a pessoa enxerga, como ela recebe aquela informação e processa tudo aquilo que ela está escutando. E ela acaba processando tudo aquilo e fazendo distinções, fazendo processamentos de acordo com os óculos, de acordo com os pontos de vista dela, né? Enfim. E aí isso realmente causa um transtorno em algumas vezes. Mas vamos começar aqui para a gente não estourar o nosso tempo, né? Como normalmente acontece. Vamos lá. Então, ele fala aqui, no capítulo da censura. E aí eu vou começar, eu vou voltar lá no capítulo da censura, que é o capítulo 49. Seja bem-vinda, Gilmara. Seja bem-vinda, Simone. Só para a gente relembrar, eu vou ler só o primeiro parágrafo, tá? E aí depois eu vou voltar nele aqui no final, para a gente contextualizar aqui o que ele está falando, né? No capítulo da censura, então ele já começa esse capítulo 11, né? O capítulo de acusações indébitas assim. E aí eu vou lá para o primeiro parágrafo do capítulo da censura, né? Ele fala assim, ó. E você vai entender por que ele está falando isso aqui, tá? Você vai entender por que ele está falando aqui. Então, ó. Não censuras. Onde o mal apareça, retifiquemos amando, empreendendo, semelhante trabalho a partir de nós mesmos, né? Então, Thiago, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Então, de novo. Então, visto isso, vamos lá voltar para o nosso capítulo, né? Então, ele fala aqui, ó. Continuando, né? Reportamos-nos a hora em que nós nos vemos acusados por falhas que não perpetramos e por intenções que não afloram a mente, né? Então, repondo-nos a hora em que nos vemos acusados por faltas de que não perpetramos, né? E por intenções que não nos afloram a mente. Desejamos falar das circunstâncias em que somos julgados por faltas aparências, dando lugar a comentários depreciativos em torno de nós mesmos, né? Então, é aquilo que eu falei no início. É comum isso acontecer, né? É comum acontecer alguma coisa em que nós somos julgados, teoricamente, por coisas que nós não fizemos. É comum. Caramba, por que que estão falando isso de mim? Caramba, por que que estão me acusando disso? Eu não fiz nada disso que vocês estão falando, né? Poxa, então, cria aquele mal-estar e muitas das vezes a gente fala assim, eu não tô entendendo por que que isso tá acontecendo. E aí entra dentro daquela situação que eu falei lá no iniciozinho, né? Existe aquilo que nós comunicamos e existe a nossa intenção naquilo que a gente comunica. E existe a quem escuta, né? Só que, olha só que interessante. Eu vira e mexe e falo aqui da questão da gente olhar, tirar os óculos do julgamento, né? Ou seja, olhar o mundo a partir de óculos mais calibrados, vamos colocar dessa forma, né? Então, eu vivo falando isso aqui. A gente tende a julgar as coisas pelo aquilo que nós temos na mente, entende? Pelos nossos aprendizados, pelas nossas vivências, a gente acaba acumulando experiências ao longo da nossa vida que faz com que nós tenhamos ponto de vista, que nós tenhamos julgamento sobre as coisas. Isso é completamente natural. Mas quando se trata de outra pessoa, a gente não sabe quais foram as ocasiões, quais foram as situações, quais foram os aprendizados, quais foram as vivências que aquela outra pessoa passou. Então, isso vale para os dois lados. Tanto para o lado onde nós acusamos, onde nós julgamos ao próximo, quanto para o lado também quando nos julgam, quando nos acusam de algo que, teoricamente, a gente não fez. Então, olha só que interessante. Ao mesmo tempo que a gente tende a julgar ao próximo por coisa que nós achamos que aquela pessoa XYZ fez de errado ou que deveria ter feito de outras formas, a mesma coisa acontece para a nossa vez, para o nosso lado. As pessoas também vão julgar os nossos atos, as nossas falas, por aquilo que elas entendem como certo e errado. E a gente não tem como parametrizar isso. A gente não tem como falar assim, caramba, ela não entendeu a minha intenção. Será que eu estou errado? Então, a gente fica meio que num beco sem saída. Mas vamos continuar aqui que você vai compreender exatamente o que eu quero dizer com isso. Então, olha só. Teremos agido no bem de todos e, em seguida, analisado sob prisma diferente, qual se estivéssemos de giliciano gratificar o próprio egoísmo? De outras vezes, assumimos posição de auxílio ao próximo, empenhando nossas melhores energias, de modo que se faça harmonia e eficiência na máquina de ação de que somos peças vivas. E tivemos nossas palavras ou providências sobre a interpretação infeliz, atraindo-nos à crítica desepiedada, desepiedada, sem piedade, até mesmo daqueles amigos a quem oferecemos o coração. Atingindo esse ponto nefrálgico, no caminho não te permitas o mentiroso descanso do armurecimento. Se trazês a consciência tranquila entre os limites naturais de tuas obrigações entre as obrigações alheias, ora pelo que te censuras ou injuriam e prossegue centralizando a própria atenção no desempenho dos encargos que o Senhor te confiou, uma vez que o tempo é o juiz silencioso de cada um de nós. Então, olha só que interessante. Ele começa aqui esse trecho falando assim, teremos agido no bem de todos e, em seguida, analisando sobre prisma diferente, qual se estivéssemos diligenciando gratificar o nosso próprio egoísmo. Então, cai de novo naquela mesma situação onde a gente sempre fala a mesma coisa de olhar as coisas por um outro prisma. Tirar os óculos do julgamento, tirar o julgo daquilo que a gente entende como certo e errado na hora que a gente estiver lidando com outras pessoas. Então, teremos agido no bem de todos, de fato? Será que isso realmente aconteceu? Se é que essa acusação que você possa estar tendo ou que possa estar acontecendo com você é uma acusação indébita? Será que a gente agiu em bem de todos? Então, é uma pergunta. Ele não traz como pergunta, mas eu faço uma pergunta. Então, se a gente começar a entender aquele fato, aquelas palavras, aquelas atitudes, enfim, aquelas ações como um todo, será que se a gente olhar por um outro prisma, será que a gente começa a entender o ponto de vista do próximo? E uma vez que a gente entende o ponto de vista do próximo, será que tem a necessidade de eu carregar esse fardo? Entende? Porque é muito ruim você ter haters, você ter pessoas que te acusam supostamente sem você fazer nada. É muito ruim isso. É uma sensação horrível. E é pesado. Só que esse peso não tem e nunca vai ter a ver com o outro. Sempre vai estar diretamente ligado a nós. Aí entra uma outra pergunta. Será que tem essa necessidade de a gente carregar esse fardo? Então, quando a gente começa a olhar o cenário por diversos pontos de vista, e por que eu falo diversos pontos? Porque, cara, querendo ou não, são 7 bilhões e meio de pessoas hoje no mundo. Então, está próximo disso. São 7 bilhões de pontos de vista diferentes. Entende? São 7 bilhões de pontos de vista diferentes. Às vezes acontece, sim, da gente fazer algo, da gente falar algo, da gente agir de tal forma que outra pessoa entenda como algo muito ruim, algo errado. Acontece isso. Acontece. Agora, se a gente absorve isso, e fica pensando o porquê que essa pessoa está falando isso, por que ela está me caluniando dessa forma, a gente começa a carregar um fardo que não é nosso. Porque, simplesmente, a gente está absorvendo uma coisa que tem a ver com o outro. Entende? A gente pode, sim, fazer exercícios para entender e tentar compreender por qual prisma essa pessoa está visualizando. Por qual prisma essa pessoa entendeu esse meu ato, esse meu gesto, essa minha ação. Agora, carregar isso, carregar esse peso, cabe a mim decidir. Entende? Cabe a mim. Seja bem-vinda, Gilza Muniz, seja muito bem-vinda. Então, cabe a mim decidir. Mas existe um, existe um, algo que você possa fazer para minimizar isso, tá? É justamente isso que a gente vai estar falando agora, né? Então, eu vou reler aqui o último parágrafo desses trechos, que diz assim, se traz a consciência tranquila, entre os limites naturais de tuas obrigações ante as obrigações alheias, ora pelo que te censuram e injuriam, e prossegue centralizando a própria atenção no desempenho dos encargos que o Senhor te confiou, uma vez que o tempo é o juiz silencioso de cada um de nós. é a única coisa que a gente pode fazer pelo outro é orar por ele. Entende? É pedir por ele. É pedir com que a espiritualidade amiga, pedir com que Deus, né? Pedir com que o anjo da guarda dessa pessoa dê sabedoria e dê tranquilidade e dar tranquilidade pro coração dessa pessoa é a única coisa que a gente pode fazer. E qual é a coisa que normalmente nós fazemos? Eu não engulo o sapo, eu vou tirar a satisfação. Não é isso que normalmente acontece? Seja bem-vinda, Shirley, seja muito bem-vinda. Normalmente isso é o que acontece. Eu vou tirar a satisfação com fulano de tal porque eu não fiz nada disso do que ele está falando e ele está me caluniando, ele está me injuriando e como é que pode? Eu não tive a intenção disso que ele está falando que eu fiz. E aí a gente tende a tirar a satisfação. Esse é o erro. Porque quando a gente entra nessa situação, nesse estágio de tirar a satisfação com o outro por algo que nós falamos e que o outro talvez tenha entendido diferente, a gente começa a entrar numa batalha de egos onde os dois lados vão estar certos segundo os seus pontos de vista. Ou seja, é a mesma coisa de discussão de futebol, discussão de política e discussão de religião. Está todo mundo certo e no final sempre termina em briga. Por quê? Porque entra o ego em ação. A gente vai tirar a satisfação baseado no nosso ego. Só que, cara, é insano isso. É insano. Porque são mentes diferentes, são pontos de vista diferentes e a gente não consegue entender o que está passando pela cabeça do outro. A gente pode sim fazer um exercício de tentar compreender porque, cara, talvez tenha passado isso. Desculpa. Talvez ele tenha entendido dessa forma. Mas eu nunca vou saber o que está passando por outro. Talvez sim, se chegar para uma conversa tranquila e buscar realmente entender o que está acontecendo. Agora, tirar a satisfação entrou na batalha do ego. Entrou na batalha das energias inferiores. E aí, meu amigo, minha amiga, o resultado disso vai ser a catástrofe porque isso não vai dar certo. Entende? Então, a única coisa que a gente pode fazer de fato é orar e pedir a Deus, pedir a espiritualidade que dê sabedoria, que dê tranquilidade, que dê paz, que dê harmonia para essa outra pessoa. Porque fora isso, a gente não tem mais, não tem muita coisa o que se fazer. Entende? Então, se você está passando por essa situação ou já passou por essa situação onde pessoas te caluniam, pessoas fazem acusações indébitas a você, tirar satisfação não é um bom caminho. E aí, ele continua aqui. Araruama, Armstrong, vixi, Araruna, Araruama não, Araruna, seja muito bem-vindo, agora eu entendi. E aí, a gente continua. Ouve a todos trabalhando e trabalhando, responde a tudo servindo e servindo. Ou seja, ouve a todos que estão à sua volta. Tire aprendizados disso, mas continua na sua rota, continua no seu caminho. Não desfoque do seu trabalho. Entende? E quando eu falo trabalho, não é só do seu trabalho profissional, não é isso. É do trabalho que você veio fazer nessa existência. é no trabalho que você veio para executar o seu plano de vida. Percebe? Então, assim, continua, ouve a todos e continua trabalhando e trabalhando. Responde a tudo como? Indo tirar satisfação? Não. Servindo. Servindo. e qual é a melhor forma de a gente servir ao outro? Uma oração, uma prece, fazer caridade, ajudar o próximo, escutar aquele que está fora dos olhos da humanidade. Entende? Então, isso é servir. É servir sempre ao próximo. E eu já falei aqui diversas vezes, oração, prece, também é um tipo de caridade. Também é caridade. Entende? Também é caridade. Então, uma simples oração, uma simples prece, intencionalmente direcionada a alguém, ajuda. Entende? Ajuda. Porque não importa a distância, mas quando a gente emana vibração positiva, ou vibrações positivas para uma outra pessoa, aquela pessoa vai absorver aquilo ali. E aí você pensa, eu tenho uma vibração negativa aqui, que talvez, talvez, seja o caso dessa pessoa. E aí você emana uma vibração positiva. O que vai acontecer? Essas vibrações, elas vão se entrelaçar, e a vibração negativa dessa pessoa, ela tende a diminuir. Entende? É um trabalho energético, é um trabalho que está acima, muitas das vezes, da nossa compreensão. Por isso a importância de uma boa prece. Não é aquela prece da boca para fora, Deus abre o caminho dessa pessoa, porque, enfim, é aquela prece, aquela oração que sai do ego. Não, não é isso. É aquela vibração realmente genuína, intencional, de forma positiva, de forma que você agregue a vida daquela outra pessoa. Entende? De forma que você consiga ali amenizar a vibração negativa que talvez ela esteja passando. E você percebe que eu falo talvez, porque a gente não sabe, a gente não sabe de fato o que está acontecendo na vida do outro. Muitas das vezes é complicado a gente entender o que está passando na nossa vida, que só da vida do próximo, entende? Por isso que eu falo normalmente, corriqueiramente, eu falo talvez, porque a gente não tem como ter essa certeza. E aí, ele continua aqui, nos dias do dublados, para finalizando, quando as sombras se amontoem ao redor dos teus passos, converte toda tendência à lamentação em mais trabalho. E, de novo, a gente bate na mesma tecla sempre. Olha só, quando as sombras se amontoem ao redor de teus passos, converte toda tendência à lamentação e mais trabalho. Por que essa tendência à lamentação? Porque é meio que natural a gente murmurejar pelos cantos, não sei se é passar palavras triste, mas ficar ali remoendo aquela coisa ali, ficar se vitimizando de todo aquele processo que está acontecendo. então, o primeiro exercício que a gente precisa trabalhar no nosso de primeiro, primeiro não, um, dois, exercícios que a gente precisa trabalhar no nosso dia a dia é minimizar esse vitimismo e como isso, como é que se faz isso? Em mais trabalho, ou seja, age mais, tenha mais ação, ou seja, a hora que você se vê nesse caminho de, poxa, eu estou começando a caminhar para o lado da vitimização, para o lado da murmúria ali, da lamentação, o que eu posso fazer? Eu entro em mais oração, eu faço mais caridade, eu ajudo mais o próximo, entende? Então, eu converto isso em mais trabalho e a tendência vai ser o que? Por quê? Vamos lá, de novo, o que acontece quando a gente entra? É sempre essa mesma situação, tá? É sempre a mesma coisa. Então, se você entra no estado negativo emocional, a tua vibração cai. Natural. Isso vai acontecer instantaneamente, entende? Então, para você sair disso, você tem que aumentar a sua vibração. E como é a melhor forma da gente aumentar isso? Caridade, oração, prece, orar e vigiar sempre, orar e os nossos comportamentos, as nossas emoções e vigiar aquilo que a gente está sentindo, peça ajuda, peça ajuda a Deus, aos espíritos amigos, ao teu anjo da guarda que vem com você, que está aqui te ajudando nessa jornada, mas você precisa vibrar na frequência dessa pessoa, desse espírito, entende? Porque senão você afasta. Então, entende a necessidade da gente estar sempre trabalhando isso, tá? Então, o caminho para uma transcendência moral, uma transcendência emocional, para a gente aumentar a nossa frequência vibracional, vai ser sempre o mesmo. Trabalhe ainda mais na questão da prece, da oração, entende? Trabalhe ainda mais na caridade, no amor ao próximo, entende? Então, quanto mais a gente trabalha disso, mais a gente vai afastar esse murmúrio da nossa vida. E aí ele continua aqui, e transfigura muitas palavras de autojustificação que desejarias dizer em mais serviço, ou seja, transfigura essas palavras de autojustificação, caramba, por que isso está acontecendo comigo? Por que estão falando isso de mim? Por que entenderam tudo errado? Pega todas essas palavras de autojustificação, autoplágio, autoflagelo, autovitimização, automurmuração, tudo isso de auto ruim, pega isso e transfigura isso em mais serviço, mais serviço, quanto mais serviço você fizer, maior vai ser a sua faixa vibracional e mais rápido você vai sair de toda essa situação, entende? Conversando com os outros através do idioma inarticulado, do dever retamente cumprido. Porquanto, se em verdade não temos o coração claramente aberto à observação dos que nos cercam no mundo, a todo instante a justificativa nos segue em toda parte Deus nos vê. Então, o que ele está dizendo aqui? Em verdade, se não temos o coração claramente aberto à observação dos que nos cercam, porque as pessoas não têm como saber as nossas intenções, entende? então não está aberto isso ao próximo. Talvez a tua intenção em uma determinada ação, em uma determinada fala, em um determinado comportamento, a tua intenção foi boa. Mas será que aquelas pessoas que estão ao nosso redor têm clareza das nossas intenções? Entende? A gente não tem controle sobre isso. A gente não tem controle sobre isso. Mas ele fala aqui, a justiça nos segue. Em toda parte Deus nos vê. Então, nada está obscuro aos olhos de Deus. Então, se a tua intenção foi positiva, não se preocupe com o que estão falando, não se preocupe com as murmurações alheias, não se preocupe com isso, porque você precisa estar puro, você precisa estar livre. E aí, eu vou lá para de novo, como ele começou a falar aqui do não censuris, eu vou de novo lá para o final justamente para fechar isso. Olha só, Deus opera com o tempo igual para todos. Deus opera com o tempo igual para todos. E a própria sabedoria divina nos auxilia a todos indistintamente. Ou seja, não existe distinção. Agindo, criando, renovando e sublimando com o apoio nas horas. Sempre que nos vemos defrontados por dificuldades e incompreensão. Entende como se liga? Saibamos servir com paciência. Olha, fecha com chave de ouro o capítulo lá de trás, vai no outro capítulo e fecha o capítulo. Olha só, saibamos servir com chave de ouro, saibamos servir com paciência e aprendemos que, diante dos problemas da vida, sejam eles quais forem, não existem razões para que venhamos esmorecer ou nos desesperar. Por quê? Deus age com o tempo igual para todos. Não se preocupe porque ele vai estar agindo na sua vida. Entende? Você precisa se preocupar sempre em elevar a sua frequência. Essa precisa ser a sua preocupação. Esse precisa ser o ponto focal da sua vida. ou seja, vibrar numa frequência maior sempre, evoluir sempre, ter cada dia que passa, ter mais sabedoria, ter mais conhecimento das coisas. Entende? Então, essa precisa ser a nossa preocupação. A gente precisa agir de acordo com a nossa intenção, sempre, lógico, uma intenção positiva, uma intenção que não faça mal a você e ao próximo. Então, a gente precisa alinhar esse processo. Isso que eu vou fazer é bom para mim? É, é bom para mim. É bom para o próximo? Não, não é tão legal para o próximo. Cara, então não faz, entende? Não faz, porque se você fizer, vai dar ruim. O seu emocional mais cedo ou mais tarde ele vai cair, porque a sua vibração vai baixar. Natural isso, natural. Então, a nossa preocupação precisa sempre estar girando em torno disso, sempre em aumentar a nossa energia, aumentar o nosso nível vibracional e ter sempre as melhores intenções para nós e para o próximo. Então, hashtag fica a dica, converta toda essa lamentação, essa suposta injúria causada por alguém, esse peso, esse fardo, converte isso em mais trabalho, converte isso em mais apoio ao próximo, entende? E mais caridade, seja uma caridade física, seja uma caridade de oração, que também é caridade, entende? Tá? Então, procure sempre, peça ajuda, peça ajuda a Deus, peça ajuda aos espíritos amigos, aquele espírito mais iluminado que você fez, aquele acordo mandrake lá no passado, entende? Ou lá em outra esfera existencial, você fez uma coisa, então, peça ajuda, porque esses seres, a espiritualidade amiga, ela vai estar sempre ali pra te mostrar o caminho, mas pra gente conseguir escutar, pra gente conseguir intuir o que deve ser feito, a gente precisa melhorar o nosso nível vibracional, senão só vai vir sussurro negativo, tá? Só vai vir sussurro negativo, então, trabalhe isso, trabalhe, 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 trabalhe sempre, tá? Porque eu tenho certeza que você vai conseguir ter sabedoria pra enxergar qual é o caminho certo e pra saber quais ações que você tem que tomar dali pra frente, tá bom? Bom, espero que esse nosso bate-papo tenha feito sentido pra você, espero verdadeiramente que possa ter feito diferença na sua vida, desejo que Deus esteja sempre te acompanhando, que a espiritualidade amiga esteja sempre sussurrando sabedorias ali, né? gotas de sabedoria ou pingos de sabedoria na sua mentalidade pra que você realmente de fato consiga enxergar o mundo com olhos sem os olhos do julgamento, sem os óculos do julgamento e entender que todos nós somos passíveis de erro, todos nós fazemos coisas erradas sim, e até quando acertamos as pessoas possam achar que a gente é ruim. então assim, isso é natural da vida, a gente está aqui justamente pra ter esses aprendizados, então espero verdadeiramente que você tenha esses aprendizados ao longo aí da sua jornada existencial, tá bom? Então que Deus esteja com você, uma boa noite a todos, beijo no coração e até a quinta-feira que vem com mais um capítulo do nosso Rumo Certo. Até mais, tchau, tchau.